Chegaram no precebo, abandando o dia cedo Chegaram a se humilhar e adorar o que gostei Chegaram no precebo, abandando o seu O presente veio do oriente Trazido pelo bem De gastar e balcançar Meu pior inferno aos três Voltar a plantar, ter de nascer Quarto de novo, vou descer Vou sair pra nascer, tem mal no coração Me semei a paz e amor E sabido, não perdi Quarto de novo, vou descer Seu João, pode falar seu nome completo? Meu nome é João Camilo Ledes O senhor nasceu onde, senhor João? Nascei em Minas Gerais Minas, mora quanto tempo aqui no bairro? Dez anos Dez anos A data que o senhor nasceu? 1947 Quarto de junho O que vai ter hoje aqui? Hoje é o seguinte Tem a Santa Missa E depois da Santa Missa tem o almoço Depois do almoço tem o bingo Depois do bingo Duas horas da tarde o leilão de bezerro Opa! Certo? E o mais é Depois a turma festejar o resto da tarde E o resto é festejar o resto da tarde Como é o nome dessa festa aqui? É Nossa Senhora Conceição É paduírio do bairro? Paduírio do bairro de São 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 dos Reis Tá certo O senhor João, por que o senhor veio de Minas pra cá, pra São Paulo? Ah, eu vim de Minas porque meu pai veio pra cá também, né? Daí teve que acompanhar ele E vim pra Morgim das Cruzes Ah, tá E eu vim pra cá Gostei daqui, não saiu mais Não saiu mais Só vou lá pra visitar meus irmãos E minhas irmãs Meu pai, minha mãe faleceu E o que que tem de bom aqui? O senhor casou aqui? Não, casei lá em Morgim das Cruzes Ah, casou lá mesmo, né? Ah, tá certo Tá bom Bom, senhor João, muito obrigado E boa festa pra nós Falou, obrigado Tá joia Tchau 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 O que que vai ter hoje De cardápio aqui na festa? É churrasco, arroz, farova e vinegates Tá certo Isso é cobrado ou não? Não, é doado As pessoas já doaram as prendas, né? Acordam, eu doando as comidas pras pessoas Tá certo E precisa trazer o prato pra comer, não? Sim Sim, porque hoje ela comprou prato pra colocar É bem pouco, não tenho certeza Ela colocou As pessoas já trazem o tapuero pra comer, colher Já era no programa Já era no programa, né? Já é Então tá bom. Obrigado, Zé Maria. De nada. Fica à vontade aqui, que a casa é sua também. O que que tá ali no fogão de léia fazendo? Aperar água esquentando pra temperar arroz. Temperar arroz, tá bom. Já coloca em caixão, né, que é a melhor coisa, né? Tá certo, obrigado. Pra perder nada. Bom dia. Bom dia. Vocês estão precando o tempero pra quê? Faropa. Pra faropa. Opa. Vocês estão trabalhando desde que hora? Das 5. Das 5 da manhã? Então não começou ontem, né? Começou hoje? Não, metade das coisas. Foram ontem que a gente já deixou meio mastigado pra hoje. Tá certo. As carnes, né? Isso. Tá certo. Isso aí é o arroz? É. Não, vai ser a faropa. Vai ser a faropa. Isso. Tem que organizar. Isso aí é a carne? Isso aí é o arroz, né? Nossa. Você vai ficar adeleirado, hein, Lê? Quantidade, viu? Vou deixar o fogo baixar, né, Lâmina? Não pode, que serve lenha no fogo. Você vai lá com o segredo, né? Não pode. Você vai dividir um milho em três e quatro vezes, então, né? Ou três vasos aqui. Isso aí é o arroz? Sim. Onde é esse? Amém. 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 Vamos juntos a nossa oração, a Nossa Senhora da Conceição, Virgem Santíssima. Que fomos concebidas sem um pecado original, e por isso merecêsseis o título de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E por teres evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel nos saudou com umas belas palavras. Ave Maria, cheia de graça, nós nos pedimos que nos avanceis no vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarem os pecados. Que já que estamos de mãe, abençoe-nos com carinho maternal, para que possamos viver com o dia dos filhos nossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua infância e a sua infância. Bendita ao fruto do nosso crente Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Música 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 Vamos rezar e abenço a esses alimentos A vocês que trabalharam E se dedicaram a esse trabalho Nosso auxílio está no nome do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai-se os nossos alimentos que vão receber Por vossa infinita bondade Por Cristo nosso Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Amém. 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 E se não, assim não será o que eu tenho, E se não, assim não será o que eu tenho, Quando vai eu não cantar, eu não cansa de mim, E se não, assim não será o que eu tenho, Quando vai eu não cantar, eu não cansa de mim, E se não, assim não será o que eu tenho, E se não, assim não será o que eu tenho, E se não, assim não será o que eu tenho, Quando vai eu não cantar, eu não cansa de mim, Amém. 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 Olha só gente. Portaria de um minutinho de atenção só. Para a gente começar o leilão de prenda. aqui da fé da senhora Conceição do bairro da Ponte Nova mas nós temos sempre primeiro antes de começar o leilão nós primeiro temos que agradecer sabe, agradecer não só a coragem, não só a vontade mas a fé desse homem de assumir com responsabilidade essa fé da senhora Conceição que ele está bem que ser festeiro, para lá é fácil fazer uma festa muito difícil e o senhor caminhou bastante por todo aqui o território por todo o município da Goinha então o senhor, eu sei que o senhor não veio pela vontade e muito menos pela coragem mas eu sei que o senhor veio pela fé de realizar essa festa de nossa senhora Conceição aqui do bairro da Ponte Nova e Santo Reis é uma festa muito abençoada onde o senhor tem certeza que hoje só tem a agradecer e nada a pedir porque o que o senhor já recebeu as graças que o senhor já recebeu isso é que hoje o senhor está fazendo hoje que é agradecer essa festa e está encerrando com chave de ouro essa festa que o senhor possa inspirar outras pessoas aqui no bairro para realizar essa festa viu porque até agora não temos ainda um festeiro para assumir a fé da senhora Conceição do bairro da Cochirova com certeza parabéns para o senhor viu Deus abençoe e o almoço estava chique demais isso aqui está parecendo a churrascaria do caúcho parabéns um tempero muito gostoso parabéns aos cozinheiros as cozinheiras aos noveneiros né que estiveram aqui todos os dias com o senhor ajudando com o tributo de guarda aberta parabéns viu Deus abençoe e nós vamos então começar o leirão começando com uma leitoa e quem quiser devolver pode devolver para o santo que nem agradece demais não é mesmo Adriano não é verdade então está bom Adriano traz para cá essa leitoa que a gente vai começar nela primeiro eu quero ver quanto que pesa olha aqui olha aqui vai aqui com o cabo que é meio curto e eu sou bom de peso Adriano eu sou bom de peso e essa leitoa tem 11 quilos tem 11 quilos 11 quilos eu quero ver o primeiro lance 50 eu já tenho 50 reais 50 100 100 reais eu tenho 100 100 100 100 100 100 100 e 100 reais é 11 quilos e 100 reais e 100 reais 100 reais e 10 110 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 é 11 quilos de leitão hein testigo demais olha a qualidade 110 110 110 110 110 120 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 é sua Jorjão chega pra cá 150 empathy 10 120 120 120 12 120 Vamos lá, continua novamente com R$ 80,50 isso Continua com R$ 50,60, vamos lá R$ 70, R$ 80, R$ 100 E R$ 100 novamente R$ 100 novamente R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00 É chuva, companheira Esse almoço é o Nil Esse é o Nil que também fez uma festa muito bonita Eu gosto de lembrar e ressaltar Porque a gente que participa sempre da comunidade Sabe e reconhece o valor Esse homem também foi um grande homem Na sua fé, quando realizou o afeto do Divino Espírito Santo O homem bastante batista está reivindicando e está devolvendo também o do Vamos lá, o Nil Vamos ter novamente, continua o meu, seu geral Eu tenho R$ 50,00 de 90,00 do Caetano e R$ 50,60 do Palo R$ 60,60, R$ 60,60 do Azuruna E R$ 60,00? Agora vai R$ 60,60, R$ 60,60 R$ 60,00? R$ 60,00? R$ 60,00? R$ 60,60? R$ 60,00? Tem mais detor, tem mais 78 Não vai sofrer Já está tudo certo Já está tudo certo Eu estou aqui, eu estou aqui 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 70 70 Pula O Mircão, está bom, Lucas? Está bom? O Mircão falou, eu estou aqui na perda O Jorgel é o senhor, então Você pode pegar a perda É o pesqueiro que a gente matou E a quarta é a batida verdade Então ele doa por 70 Pula Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Estou marrando a perna do homem aqui Olha, olha Estou marrando, olha Agora eu quero ver ele fazer a peça Agora Oi, cartão, moratão O senhor, eu vou passar aqui agora Vamos passar aqui porque A família está com Você percebe Vou calcular o terço de novo Oito quilos Oito quilos Oito quilos Vamos passar aqui no chão Quem fica chora 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 Viva as formas de tu ano Viva São Berenfetem Viva os Queimos Viva os Queimos Viva as Vc Obrigado.